Música Mudanças, mudanças estão acontecendo O que é isso, Ana Lídia? O que é isso? Uhul! Ai, vai ficar muito bom A pior parte eu não filmei, né? Ai, mas vai ficar bom, viu? Isso aqui Oi, gente! Gente, pois é, gente Como vocês viram aí já Algumas mudanças aconteceram por aqui Gente, é a terceira vez que eu mudo meu escritório Desde que eu me casei E eu decidi iniciar esse vlog Pra compartilhar com vocês as mudanças O que é que eu mudei Sério, tá bem diferente agora mesmo, assim Eu mudei várias coisas de lugar Mudei vários móveis Tirei alguns móveis daqui Coloquei outros E isso aconteceu porque A gente tá começando a organizar o quartinho do bebê Deixa eu mostrar aqui pra vocês Quer dizer, assim, não tem o que mostrar O quartinho do bielzinho Vou mostrar bem rápido Não tem nada do quartinho dele aqui pronto Gente, nada Vou passar a câmera bem rápido Pra vocês não assustarem Tchararararã O que que tem aqui, gente? Tem caixas com coisas do bebê, né? Roupa, almofada, amamentação Enfim, coisas que eu mostrei já em outros vídeos pra vocês Mas também tem muita coisa que não vai ficar aqui, né? Coisas que a gente não vai usar mais Tem um tapete aqui Que provavelmente minha irmã vai querer Ou minha mãe Tem uma mesinha de centro também Que eu não vou usar mais Tem um abajur Que eu vou usar no quartinho do bebê Enfim, tem várias coisas aleatórias Muitas coisas Tem caixa de recebidos aqui Enfim, tá uma bagunça E aí, que tinha mais bagunça ainda do que isso Tá? Tava mais bagunçado Tinha mais coisa Aqui tava sendo tipo o quartinho Da bagunça O depósito Coisas que a gente não sabia onde colocar A gente tava colocando aqui Mas aí, nesse final de semana A gente começou a dar um limpa E aí, fazendo esse limpa Me deu, assim, uma vontade De reorganizar algumas coisas aqui no meu escritório Que eu senti que já não tava fazendo mais sentido Assim, a organização das coisas, sabe? A disposição de alguns móveis E aí, hoje do nada No horário do almoço do Gabriel Eu falei com ele Vamos pegar tal coisa E colocar aqui no escritório Vamos mudar tudo Eu me empolguei, assim, do nada É, e a gente arrumou aqui rapidinho E eu vou mostrar pra vocês Então vamos lá Vou entrando aqui Mostrando pra vocês O que mudou De cara, muitos de vocês aí Já vão perceber, né? Pra quem não assistiu Tem um vídeo de tour Pelo escritório Quando eu mudei pra cá Porque antes do escritório ser aqui Ele era aqui Onde vai ser o quartinho do bebê Aí depois eu passei o escritório pra cá Porque a gente decidiu que ali Seria o quartinho do bebê E agora eu fiz essas novas mudanças Aqui no escritório, né? Então se você quiser ver como era antes aqui Eu vou deixar o link do vídeo Aqui nos cards, tá bom? Mas assim Tem uma playlist aqui De tour pela minha casa De todos... De tour pelos cômodos Pelas várias versões dos cômodos, né? Conforme eu fui mudando Enfim Eu vou deixar a playlist aí nos cards Pra vocês também Mas então vamos lá Gente Eu tô muito barriguda Isso tá enorme Gente, ele tá muito grande Muito forte Chutando muito, muito mesmo Eu e o Gabriel A gente fica falando Que é porque agora Eu tô tomando mais whey protein Tô aumentando, né? A quantidade de proteína Pra ajudar, né? No crescimento do bebê No desenvolvimento E também pra me deixar mais forte, né? Pra eu ter mais saciedade Ao longo do dia Às vezes eu tomo whey protein Como uma barrinha de proteína Alguma coisa assim É, a gente fala que o bebê Tá ficando bem fortinho aqui dentro Estamos de 29 semanas Mas enfim Vamos lá Sobre a mesa, né? A mesa Ela já tava aqui mesmo Eu até tentei ver Se ficava melhor mudar Só que eu gosto muito Dessa mesa nesse lugar Porque eu gosto muito Dessa ideia, assim De colocar a mesa Na frente da estante de livros Eu já tinha visto Várias referências, assim No Pinterest E eu gostava bastante Então quando eu coloquei assim Eu gostei muito Ó, tá vendo? Traz uma sensação, assim Bem legal Eu sou péssima pra explicar Coisas de decoração E tudo mais Mas enfim Gosto muito dela, assim Na frente da prateleira Da nossa estante de livros Até mesmo pra gravar, né? Eu gosto muito de usar Esse cenário aqui De fundo Então fica bem legal E também por causa da vista, né? Eu consigo trabalhar aqui Olhando a vista da janela, né? Eu abro aqui Aí eu consigo ver o céu O sol Entra uma luz bem boa também Um ventinho bem gostoso Durante o dia Então é algo pro home office Acaba que dá mais ânimo Mais disposição Eu lembro que no outro vídeo de tour Algumas pessoas comentaram Ana, por que você não coloca A mesa encostada na parede, né? Porque daí vai dar uma continuidade aqui Colocar ela virada assim pra parede, né? E a cadeira aqui E eu virada pra parede Só que eu não gosto dessa ideia De... Da mesa Tipo, de eu ficar sentada Virada pra parede, sabe? Eu já trabalhei muito assim, né? De home office assim Virada pra parede E eu não gosto da sensação Depois que eu comecei a trabalhar Virada pra janela É outra coisa Enfim, eu gosto muito da mesa Nessa disposição Aí, uma coisa que mudou É que eu tirei as placas Que estavam aqui, né? Eu tinha colocado Essas duas placas do YouTube, né? A placa de um milhão A placa de cem mil inscritos Aqui Mas aí eu achei que já... Eu já tava enjoando, sabe? Achei que já tava muito pesado Muita coisa Eu enjoei E aí eu achei que ficou perfeito Ali na cômoda Que era mais ou menos Como eu deixava também No outro jeito No outro escritório Quando era lá no quarto do bebê Quem lembra? Me conta aí nos comentários Enfim Aí aqui então ficou assim E aqui temos esse cantinho Que eu estou completamente apaixonada Esse cantinho Com certeza eu vou usar muito pra gravar E o que que eu... Por que que eu decidi mudar, né? Eu tava sentindo falta De ter um espaço aqui no escritório Pra eu guardar mais coisas Tipo, sei lá Agendas Coisas de papelaria Bateria de câmera Carregador Enfim Coisas de material de trabalho mesmo E eu tava meio que sem espaço, né? Eu colocava algumas coisas aqui nessa gaveta Mas já não tava cabendo Aí eu entulhava algumas coisas aqui Ou deixava algumas coisas jogadas ali no quarto Mas aí agora não dá mais pra deixar As coisas jogadas no quarto, né? Porque em breve será o quartinho do Bialzinho E aí eu pensei O que que eu vou fazer? Vou tirar o sofá Que aqui tinha um sofá Que é dessa mesma coleção Dessa poltrona Do West Wing O sofázinho aqui Vou tirar o sofá E vou substituir pela poltrona Por quê? Porque não tem necessidade do sofá Né? O sofá é lindo, é maravilhoso Cabe mais de uma pessoa Mas geralmente É só eu mesmo que uso o sofá Né? É só eu que usava pra gravar uma coisa ou outra Então a poltrona também vai servir Pra eu gravar, né? Então a poltrona que tava ficando ali Sem utilidade neste quarto Enquanto o sofá tava aqui Eu trouxe ela de volta pra cá E vou usá-la pra gravar os meus próximos vídeos, né? E usar aqui de cenário, de descanso também Enfim E aí eu coloquei esse puffzinho Que eu já tinha aqui também Que ficava perto do espelho, né? Daí eu decidi colocar ele aqui E aí vai ser perfeito também Porque quando o Bialzinho nascer Eu posso até usar esse cantinho aqui Pra amamentar Eu vou ter uma poltrona amamentação Lá no quartinho também dele Mas se eu quiser, né? Às vezes estiver aqui em home office E quiser sentar aqui pra amamentar também Vai ser um cantinho bem legal pra isso Aí aqui eu deixei o cantinho dos olhos essenciais Entendeu? Que eu adoro Eu coloquei aqui o difusor, né? De aromas Coloquei aqui essa cestinha Com alguns dos olhos essenciais que eu tenho Tem outros ali no banheiro também E ficou desse jeito Essa mesinha aqui também eu já tinha ela Aí ficou sim esse cantinho E uma coisa aqui que eu tava reparando Sobre esse cantinho, sobre esse ambiente Que ficou bem legal também É que ficou bem escritório, né? Tipo assim, sei lá Se eu precisar fazer uma reunião Sentar aqui A outra pessoa pode sentar aqui E a gente faz uma reunião Eu não faço muitas reuniões presenciais, né? Geralmente no meu trabalho Só reunião online mesmo Mas se algum dia precisar, né? Ficou bem esse ambiente assim De escritório mesmo, sabe? Então ficou bem legal Aí aqui temos a sacada A varandinha Que vocês já conhecem E aqui então ficou a cômoda Que no momento as gavetas estão vazias Mas aí eu vou começar a organizar depois Colocar as coisas que eu preciso colocar aqui Aqui em cima ficou do mesmo jeito Que ficava quando eu usava essa cômoda No escritório, quando ele era ali Enfim, como eu já falei, né? Tem em todos os outros vídeos aí Ficou a mesma coisa Não vou nem dar muitos detalhes Porque vocês já sabem como é essa disposição Mas não Quer dizer, eu vou mostrar sim Porque a gente gosta de ver tudo com detalhes, né? Mesmo então aqui temos esse espelho maravilhoso Esse espelho eu comprei aqui em Unai Na loja do Che Se não me engano Acho que foi isso A placa de um milhão Esse daqui foi no site da Etna Essa daqui é a placa de 100 mil E aqui temos Teresa de Lisier Clara de Assis Gema Galgani Amo muito Minhas santas de devoção E daí fica aqui também como Minha inspiração, né? Ó, ficou assim Achei que ficou bem bonito E aqui temos esse espelho Gente, muita gente pergunta De onde é esse espelho E a realidade É que esse espelho é uma relíquia, gente Ele é super antigo Ficava no quarto É, meu e da minha irmã Quando a gente era criança Ele era rosa bebê Ele já foi quebrado Depois a gente arrumou ele Depois eu pintei ele Com essa tinta spray E aí era uma tinta rose gold Só que aí Não sei o que aconteceu Que ficou mal A gente pintou de um jeito Que não ficou muito bem feito E no final das contas Acabou ficando cobre Acabou ficando com esse efeito assim Que eu gostei ainda mais Sabe? Não ficou aquele efeito rose gold Ficou um negócio mais cobre Mais fechado Meio fosco E eu amo esse espelho Que geralmente Eu gosto de fazer looks do dia Esse espelho Ele tava ficando aqui, né, gente? Agora ele está aqui E eu gostei bastante Do cenário que ficou aqui de fundo, ó Pra quando for tirar foto Gente do céu A barriga realmente tá bem grande Ó, ele mexeu aqui Nesse exato momento Vinte e nove semanas Aqui estamos E o umbigo E aqui Temos os equipamentos, né? A iluminação O ring light O meu tripé E acabei deixando por aqui mesmo Gente, isso daqui nunca é uma coisa muito bonita, né? Nunca fica assim Nossa, que legal Mas fazer o que, né? Tem que ter E aí tem que deixar em algum lugar Achei que aqui foi o lugar menos pior Digamos assim Mas até que eu não achei que ficou tão ruim, não Ficou bom Tá bom E aqui ficou legal, ó Porque eu consigo usar isso daqui como fundo Como cenário Dá pra colocar uma cadeira aqui Gravar aqui Dá pra usar a luz natural E usar esse fundo Olha só, gostei Desse cenário Gente, eu nunca gravei assim Olha só, gostei Ficou legal A iluminária ali Pegamos livros Curti Aí eu consigo usar esse cenário aqui Né? Que daí no caso eu posso colocar a câmera mais longe Sentar aqui de boa na poltrona Enfim, aqui tem vários cenários diferentes Posso usar aqui um fundo mais liso também Ó, é isso O que eu estava fazendo aqui Como vocês viram aí Dei alguns spoilers, né Era preparar um post Que eu acabei de liberar lá no feed do meu Instagram Pra divulgar a aula nova do Clube da Autoestima Que é a minha assinatura mensal Pra meninas e mulheres que desejam crescer, amadurecer E se tornarem a sua melhor versão E aí, que sempre que eu faço esses posts escritos à mão, né Que o texto sou eu mesma Que escrevo com a caneta ali e tudo mais Primeiro que eu recebo vários comentários de vocês Falando que gostam desse formato, né Porque traz uma... Como que eu falo? Tipo, uma certa intimidade pro post, né Porque ali é a minha letra Eu que fui escrevendo à mão Então traz essa... Essa conexão maior com o público E segundo Vocês sempre perguntam como que eu faço, né Qual o aplicativo que eu uso Se eu faço pelo celular, pelo iPad Que caneta é essa, enfim E agora eu quero explicar pra vocês como é que funciona Vamos lá Primeiramente, como nasce esse tipo de post, né Temos aqui esse grupo Que é com duas meninas da minha equipe A Leandra e a Nicole Que trabalham comigo E esse grupo é pra gente resolver Sobre alguns posts do meu Instagram, né Daí a Leandra, que é a minha coprodutora Que me ajuda nessa parte de produção De estratégias, enfim Na parte do Clube da Autoestima Ela montou um texto Um roteiro E aí eu fui Coloquei aqui as minhas alterações O que eu preferiria E aí a Nicole Que fica com a parte do design Criou o design do post Aí ela foi Criou E mandou aqui pra gente no grupo, ó Ficou lindo demais, gente A Nicole arrasou Toda a equipe, né, gente Todo mundo que trabalha comigo Sou muito grata Só pessoas maravilhosas Inclusive, se vocês quiserem Um vídeo atualizado aqui no canal De repente no meio de um vlog mesmo Falando sobre a equipe Apenazana, né As pessoas que trabalham comigo Que estão por trás Que estão nos bastidores Me contem aqui nos comentários Que eu posso trazer um update Eu fiz um vídeo assim Em junho do ano passado No aniversário do Apenazana Mas muita coisa mudou Muitas pessoas novas chegaram Algumas funções mudaram, né De algumas pessoas dentro da equipe também Então se vocês quiserem Eu posso falar mais sobre esses bastidores, né Pra vocês entenderem Como funciona um pouco Dos bastidores mesmo, né Do meu trabalho, daquilo que tá por trás E que muitas vezes vocês nem imaginam E aí depois que a Nicole faz as artes Que eu aprove e tudo mais Ela me envia sem o texto, tá Ela coloca o texto aqui Só pra eu ter uma referência Pra eu saber mais ou menos o lugar Que vai ficar melhor É, ter uma noção das cores também Que vão harmonizar E aí ela me manda os arquivos sem o texto Daí eu abro esses arquivos aqui No meu iPad O modelo do meu iPad É o sétima geração De 32GB É um modelo bem simples Não tem tanta memória assim Porque eu não fico guardando as coisas aqui, né Eu só uso ele pra fazer o que eu preciso fazer Passo pro meu celular e apago Então acaba que eu não preciso de tanta memória aqui E aí beleza, né Eu passo os arquivos pra cá Que a Nicole me manda Sem o texto E aí eu vou e abro o aplicativo Bazart Que é esse aqui, ó E aqui tem vários projetos já De outras coisas que eu fiz Fiz esse post aqui Que foi um publi pra Lancome Quem viu lá no Instagram Ficou muito legal também Fiz esse post aqui de dicas pra semana E o post que eu acabei de fazer É esse daqui, ó Pelo que você passou Pra chegar onde está hoje E aí como que eu faço? Essa daqui é a Apple Pencil, tá? E aí eu comprei ela Ela vem separadamente Você compra ela separadamente E aí eu conecto aqui ela pelo Bluetooth Venho aqui em Desenhar E começo a escrever E aí aqui no Bazart Tem opções aqui dos pincéis Tem como você escolher Como que fala, gente? Tamanho, né, do pincel Se vai ser mais fininho Mais grosso A opacidade A cor Então tem todas essas cores aqui E depois também tem como escolher Alguma cor que não esteja aqui dentro Enfim, aí eu vou escrevendo Simplesmente assim Só isso E aí depois que eu escrevo aqui Eu vou reajustando, né Que vejo se eu quero mudar de lugar Se eu quero aumentar Diminuir o tamanho E basicamente é isso E aí o resultado final do post Ficou assim E eu já quero aproveitar Pra fazer o convite pra vocês também, né Então vamos lá Ficou assim Pelo que você passou Pra chegar onde está hoje? É possível superar as marcas do passado E ter autoestima É hora de ressignificar E esse é o tema da aula 16 No Clube da Autoestima Com uma convidada muito especial Camila Abadi Assista a aula E aprenda com quem atingiu a maturidade Através de experiências marcantes E profundas Sim, é possível Tornar-se a sua melhor versão Mesmo após o sofrimento Assine o Clube da Autoestima E trilha esse caminho conosco Com amor Ana Lídia Então esse é o meu convite, né Desde que eu comecei a falar Sobre autoestima, né Lá em 2014 Quando eu iniciei minha transição capilar Que eu comecei a falar mais Sobre esse assunto Que eu fui contando como que eu fui conseguindo ter autoestima, né Depois de já ter sofrido muito Com meu cabelo Com a minha aparência Com as minhas inseguranças Com quem eu sou Eu percebi Que um dos tipos de comentários Mensagens que mais chega É nesse sentido, né De marcas do passado Coisas que já aconteceram Situações que vocês passaram Coisas que fizeram vocês sofrerem Coisas que ficaram marcadas em vocês E tudo isso afeta a autoestima Tudo isso faz com que vocês não consigam ter autoestima Com que vocês paralisem Com que vocês não consigam perdoar Com que vocês não consigam reescrever uma nova história Não consigam buscar ser a melhor versão de vocês E aí que eu convidei a Camila Porque ela já sofreu muito Ela já passou por situações, assim Muito tristes Na sua infância Na sua adolescência Tanto que O que me marcou, assim, né O que me fez querer chamar ela pra fazer essa aula Foi um texto que ela postou no Instagram dela Eu vou até deixar o link do texto aqui na descrição Pra quem quiser ler Que ela conta, assim, várias situações muito sofridas E eu já conhecia a Camila do Instagram, né Eu já seguia, já acompanhava E eu jamais imaginava que ela tinha passado por essas coisas, sabe Porque a gente vê hoje Ela já é uma personalidade formada Amadurecida, né E eu jamais imaginava que ela já tinha sofrido tanto E eu pensei Caramba, né Uma pessoa que soube ressignificar Que soube dar uma reviravolta mesmo na sua vida, né Reescrever a sua própria história Ser melhor E transformar a vida de tanta gente, né Também ao redor dela Da família dela Das pessoas que seguem Enfim Então realmente foi uma história, assim, que me envolveu muito Daí eu convidei ela pra fazer essa aula Eu convido vocês também a seguirem a Camila, né No Instagram dela Vou deixar o link aí do texto, como eu falei E eu convido vocês a fazerem parte do clube, né Eu sei que muitas já conhecem de ouvir falar Mas ainda não fazem parte Sei que muitas também já fazem parte Já são alunas Já estão dentro E que bom Mas se você ainda não faz parte Se você quer saber mais O link vai estar aqui na descrição Porque realmente é uma assinatura, assim Pra mulheres que querem crescer Que querem amadurecer Que querem buscar se tornar a sua melhor versão E querem conteúdos valiosos, sabe Sobre isso Então o clube realmente tem muita coisa boa Essa já é a aula 16 Se você entra agora Você tem acesso a todas as outras aulas que já passaram Então tem muita aula maravilhosa lá Tem aula sobre constância Tem aula sobre como perder o medo do que os outros vão pensar Do que os outros vão falar Aulas que eu pego livros, né Livros que já me ajudaram E vou destrinchando eles ali Vou dando dicas pra vocês Então tem sobre as pequenas virtudes Por que tenho medo de lhe dizer quem sou Enfim, tem vários temas bem legais E até no link aqui embaixo Tem a listinha aí das aulas que já foram, tá Que estão disponíveis lá dentro do clube pra vocês A gente tem aulas quinzenais Temos um grupo exclusivo Então o clube sempre tá sendo atualizado Tem material em PDF pra cada aula Tem o material em PDF, tá E é sempre aquela coisa mais linda Você pode imprimir Imprimir e escrever por cima, né Grifar aquilo que você mais gostou Você pode usar no seu iPad também, né E fazer as suas próprias anotações Por cima do material em PDF Enfim, é simplesmente maravilhoso E tudo ali na palma da sua mão, né Você consegue assistir Acessar com maior tranquilidade Você baixa o aplicativo da Hotmart É super tranquilo Tem como você assistir offline Tem como acelerar Deixar a aula rolando E fazer outras coisas, sabe Mexer em outras coisas no celular Enfim, tem como abrir pelo computador É simplesmente maravilhoso E aí é isso, né Fica aí o meu convite pra vocês E era isso que eu tava ali fazendo agora No meu novo cantinho de trabalho Gente, eu tô achando muito aconchegante Esse escritório Eu dei uma reorganizada aqui nos livros também Mudei um pouco a disposição Gostei bastante desses aqui Dei uma mudada Mudei um pouco E agora já são 4h30 O que é que eu vou fazer? Vou dar uma organizada no quarto E depois vou organizar a cozinha Porque na hora do almoço Como eu falei com vocês Eu foquei tanto em querer mudar aqui o escritório Pedir pro Gabriel me ajudar com os móveis Que aí eu fiquei aqui, gente Fiquei por aqui E a cozinha ainda eu nem limpei Depois do almoço Agora com a lava-louças é maravilhoso, né É só tacar tudo lá dentro da máquina Então é isso que eu vou fazer agora Venham comigo nesta missão Então é isso que eu vou fazer agora Prontinho Coloquei tudo ali na lava-louças Agora eu só vou lavar aqui na mão Essas coisinhas de madeira Que não pode ir na máquina E esses trambolhos aqui Que não couberam E tinha muita louça, gente Muita, muita louça E aí essas panelas aqui Essas vasilhas que são maiores Não couberam Essas coisinhas aqui de plástico E esses copos aqui de vidro Eu vou lavar na mão Porque não coube também, tá, gente? Não é porque não pode ir na máquina, não Pode ir sim A minha máquina, ela é uma das menores, né Eu acho que é a menor Não sei É a de 8 serviços da Electrolux Tem um vídeo aqui no canal também Em que eu falo mais sobre ela Conto a minha experiência E tô amando, gente Tá me ajudando muito, muito mesmo Mas aí Quando a gente tiver uma casa maior Eu quero uma de... Acho que 16 serviços, né? A maior Ou 18 20, sei lá Enfim Eu quero uma de bastante serviço Pra tacar tudo lá dentro mesmo E assim Tá me ajudando muito Tá me ajudando muito Prontinho, finalizei a cozinha E agora, gente, vou encerrar o meu expediente, o meu momento de trabalho Vou começar a ficar mais off, a me desconectar, né Quando vai chegando mais ou menos esse horário, 5, 6 horas Eu gosto de já ir largando o celular, fazendo outras coisas Vou tomando meu banho, enfim É isso que eu vou fazer agora E esse vlog vai ficando por aqui Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa mudança lá no escritório O que vocês mais gostaram, o que mais chamou atenção de vocês E também sobre essa dica aí de como eu escrevo, faço os posts escrevendo com a minha letra, né E também sobre a aula nova do Clube da Autoestima Me contem tudo aqui nos comentários E é isso, meu cabelo aqui também já tá todo bagunçado O rabo de cavalo já bagunçou tudo A maquiagem também já deu o que tinha que dar E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima Tchau!